Beleza família, boa noite, já estamos ao vivo aqui na quadra do Santos Dumont para o jogo decisivo, Associação Atlética de Igarassu, que enfrenta a equipe do Leão do Norte, jogo decisivo aí, quartas de final da Liga Pernambucana de Futsal, Associação Atlética tem vantagem aí em caso de empate, aqui pra passar pra semifinal, a semifinal já é na próxima quarta-feira e Associação Atlética é Igarassu, é a região aqui nesse jogo decisivo valendo vaga para a grande semifinal e a gente tá vendo aqui a Associação batendo bola aqui, do outro lado ali o pessoal tá ainda reunido, o pessoal do Leão do Norte tá ali reunido ainda em conversa ali, aquele último momento né, de união ali, mesmo faz aqui a equipe da Associação Atlética também conversando aqui nesse momento e é o jogo decisivo, time que vem pra na quadra da Associação Atlética é o Esinho no gol, o Vitinho, Gilmar, o Gilcinho, o Maró, é o time que vem a quadra, o Guilherme tá ali também, aí você tá vendo o grito de guerra da equipe do Leão do Norte e o jogo vai começar galera, serão dois tempos de vinte minutos, vamos ficar aí na torcida aí, você que tá torcendo por Igarassu, pela região norte, claro, quem tá torcendo também pela equipe do Leão do Norte, é jogo decisivo entre as duas equipes, lembrando, a equipe da Associação Atlética tá com o padrão azul, né, padrão estreando também esse padrão aí, calções pretos, agora o encontro ali dos capitães ali, o comprimento e o jogo vai começar, a equipe do Leão do Norte ali toda de branco, a bola começa com a equipe da Associação Atlética de Igarassu, vale a sua torcida, valeu Adiel, vale a sua torcida, pela Associação Atlética de Igarassu, é quartas de final da Liga Pernambucana de Futsal, aqui direto no Santos Dumont, vale a sua torcida, é jogo decisivo, é jogo de gente grande, só um avança pra semifinal, já é na próxima quarta-feira, e vamos ficar na torcida que seja a Associação Atlética, pra gente levar essa grande classificação pra casa, ali o Essinho no gol, bate palmas, incentiva, vai compartilhando aí pra todo mundo chegar na nossa live, é jogo decisivo galera, aqui o Gilcinho vai fazer ali ó, a saída de bola, Bayer Igarassu falando, porque não foi, Renan, porque não foi, que desfalque, legal, franquista vai ficar nessa meia quadra daqui, ele vai ficar na meia quadra de lá, pra marcar, jóia, valeu, obrigado professor, vamos pro jogo, não, a Associação Atlética tem vantagem, caso de empate, caso de empate, a Associação Atlética tem vantagem, vou só confirmar ali depois, ô professor, Associação Atlética em caso de empate tem vantagem, não é isso? É isso que eu vou ver que foi, mas normalmente é quem fez a melhor campanha, joga pelo empate na prorrogação, só na prorrogação, né? Tá certo, legal, então tá aí, tem algum jogo em Igarassu, Jackson? Bom, não sei, mas aqui no Santos Dumont, já já vai começar, tá todo mundo acompanhando, Ramon tá trabalhando, que lindo Fabrício, vamos pro jogo, Associação Atlética vai dar início, vale a sua torcida, contra a forte equipe do Leão do Norte, começa o jogo, Eto Arme pra Associação Atlética, vem trabalhando ali o Guilherme, ele já corta pelo meio, vai voltando aqui o Gilmar, ele vem, vem trabalhando, bola Associação Atlética, a bola vai girando pela quadra, o Guilherme troca atrás, o Vitinho, tem o Gilmar aberto, ele deixou, ih, rapaz, esqueceu a bola, esqueceram a bola, melhor para a equipe do Leão do Norte, que sai trabalhando no seu, na sua parte defensiva da quadra, aí a troca passes, a bola vai avançando ali, chega o corte do Gilzinho, a bola vai pra fora, zero a zero, zero a zero, é o placar é o primeiro tempo, aí o Leão do Norte vai gingando pra lá, pra cá, deixa ali de calcanhar, tem toda a bota, o Guilherme não conseguiu, volta a equipe do Leão do Norte, a bola volta com o goleirão, ele tenta o lançamento na frente, é de goleiro pra goleiro, o Esinho fica com a bola, aí o Vitinho vai sair jogando, ele trabalha aqui com o Gilzinho, Gilzinho vem aqui pelo corredor, volta mais atrás, começa de novo o Vitinho, já trabalha com o Guilherme, ele vai avançando, pedalou no corredor, Guilherme vai bater em cima do goleiro, bota pra fora, bota pra fora, que lindo TV, que lindo TV, exatamente, com cá, hein, que lindo com cá, valeu, tamo junto, valeu, show de bola, bola fora, mais uma vez a bola para a equipe do Leão do Norte é zero a zero, vai saindo ali, trabalhando ali pelo lado esquerdo, a equipe do Leão do Norte vai mordendo, vai cercando a equipe da Associação Atlética, o passe foi pra fora, é lateral, valeu a pressão da Associação Atlética, vem o Gilzinho, ele já trabalha com o Guilherme, ele passa da quadra, volta mais atrás, começa tudo de novo o Vitinho, chamou o Gilmar, ele vai pra cima o Gilmar, cortou, balançou o Gilmar, rolou mais atrás, aí o Vitinho, ele se esforça, o Guilherme vem buscar o jogo, ele vai trabalhando do outro lado, tentou a finta o Gilzinho, ele volta, aqui com o Guilherme, vai rodando a bola a equipe da Associação Atlética, a marcação é forte, Gilmar vem buscar o jogo, lá vai o Gilmar, arriscou no corredor, Gilmar, ah, no corte em cima dele, fez o corte preciso, a bola foi pra fora, vem aqui já cobrado, o Vitinho trabalhou com o Guilherme pelo meio, Gilzinho de Cocanha, tentou, vai sair, a equipe do Leão do Norte, perigosamente essa bola trabalhada ali na tabelinha, chegou, Arbitragem ali marcou, o lance tá favorecendo a equipe do Leão do Norte, a gente só não sabe se foi a falta marcada ou se foi lateral. A lateral, posse de bola pra equipe do Leão do Norte, posse de bola pra equipe do Leão do Norte, aí a cavadinha aqui pelo outro lado, chute cruzado, chute pra fora, perigosa a chegada da equipe do Leão do Norte, vai sair a equipe da Associação Atlética que trabalha o Vitinho, ele já vem com o Gilmar, volta lá o Guilherme, vem buscar essa bola, vai girando aqui o Gilzinho, cortou pelo meio, volta de novo o Guilherme de primeira pro Gilmar, ele vai pra cima o Gilmar, balança o corpo, voltou, chamou o Vitinho, pode bater não, tá fechado, aí o Vitinho balança o corpo, pra lá, pra cá, vem Guilherme, é a Associação Atlética, tem mais time, tem mais capacidade, olha o chute e salvou com o pé! sensacional, uma defesa do goleiro do Leão do Norte, salvou com o pé, que linda a defesa! Aí a Associação Atlética toma a iniciativa do jogo, vai trabalhando o Gilmar, ele já chamou aqui o Gilzinho, vai partir pra cima o Gilzinho, de uma perna pra outra, puxou, que lindo, vai bater, cruzado, salva mais pra cima, aí vem o Leão do Norte, vem velocidade, tentou escapar, o Gilzinho voltou pra fazer a cobertura, já sai de novo o Guilherme, ele trabalha com o Gilzinho, tem o Gilmar no corredor, que perigo, olha a chegada, tentou cruzamento, o Vitinho ficou atrás, ficou atrás, ali o Vitinho não chegou a tempo nessa bola, 0x0, é só o primeiro tempo da decisão, olha a bola ali na pressão, bola fora, vamos a Associação, olha o Gilmar, pode bater essa bola, puxou, a marcação uma aperta, ele volta lá pro Vitinho, vem Guilherme, sempre dá a jogadinha que ele gosta, ele agora trabalha pelo meio, vem com o Gilmar, voltou pro Guilherme, ameaçou o Guilherme, pra lá, pra cá, ele habilidoso, rolou, Vitinho, um pra ele é pouco, hein? Vem Gilzinho, tentou Gilzinho, pra fora, vai sair a equipe do Leão do Norte, aí a bola foi antecipada ali, o Vitinho tentou o corte, aí toma a frente, protege o Vitinho de calcanhar, vem o Gilmar, tem um tapa, saiu com bola e tudo, saiu com bola e tudo, Gilmar, é quartas de final aqui, no Santos Dumont, é Leão do Norte, Associação Atlética 0x0, olha a jogadinha em cima do Gilmar, chegou, o Guilherme bota pra fora, acaba a festa, bola favorecendo a equipe do Leão do Norte, que vai sair pro jogo, vem buscando ali a triangulação, aí tocou mal demais, direto pra fora, é bola pra Associação Atlética de novo, lá vem o Gilmar, Gilzinho cai pelo outro lado, o Vitinho pede calma, o Vitinho pede calma, orienta pra começar o jogo, aí vem o Gilmar, ele volta, Guilherme, Gilzinho, Vitinho, trabalha, volta de novo lá com o Gilzinho, vem pro meio, vem puxando a marcação, aí vem o Gilzinho, vem pra cima, tentou a esticada lá o Vitinho, óbito por baixo, bota pra lateral, o jogo é bom galera, é o primeiro tempo, vale vaga na semifinal da Liga Pernambucana, por enquanto 0x0, aqui a equipe da Associação Atlética tem lateral, já cobrado pelo Vitinho, vem o Gilmar aqui atrás, aí o Gilmar, ele trabalha com Guilherme, Guilherme vai avançando pra ele, é pouco, tocou pro Vitinho, bateu Vitinho, bateu pra fora, aí tem a posse de bola a equipe do Leão do Norte, vai tentando aqui pelo corredor, a marcação já fecha em cima dele, vai chegar lá o Gilzinho, vai rodando, tentou, ele tentou o giro aqui, o corte pra fora, é lateral pra equipe do Leão do Norte, marca forte a equipe da Associação Atlética, olha lá, conseguiu roubar o Guilherme Laval, Gilzinho, vai bater pra fora, pra fora, mais uma chegada da equipe da Associação Atlética, quase o primeiro, vai saindo a equipe do Leão do Norte, tenta lançamento agora, olha que bola perigosa, não deu tempo, bola foi forte demais, não chegou a tempo, melhor pra Associação Atlética que vai sair pro jogo, o Ronald entra na quadra, vem trabalhando aqui com o Gilzinho, de primeiro o Guilherme, faz a devolução, a bola chega lá no Vitinho, o Ronald vai se movimentando pelo meio, Gilzinho faz essa bola ganhar velocidade, vem o Guilherme, tocou pelo meio, voltou o Gilzinho, de primeira pra fora, pra fora, posse de bola mais uma vez pra equipe do Leão do Norte, 0x0 ao placar, aí a bola lançada direto pra fora, olha, tá bem demais no jogo, Associação Atlética de Garaçu. aqui o Vitinho, vem com essa bola dominada, o Guilherme passa pelo lado esquerdo, ele trabalha, Gilzinho, faz o corta-luz, voltou pro Vitinho, que bonita jogada, deixou, balançou no chão, bateu travado, que lindo, balançou o corpo, o marcador caiu, ele chutou, veio a cobertura pra botar pra escanteio, boa noite Paulo, que lindo, é decisão amigo, é futsal de gente grande, aqui o Gilzinho, ele vem buscar o jogo aqui, avança, vem o Ronald, vai dar o tapa, Ronald pra canhota, foi marcado, tá faltando o matador, né R10, tá trabalhando nome, agora é com os caras, vem Raul, vem Raul, trabalha com o Ronald, ele chamou lá o Guilherme, Guilherme tá fechadinha, equipe do Leão do Norte, o toque pro Vitinho, deixou aqui, vem de novo o Guilherme, um pra ele é pouco, um pra ele é pouco, tocou atrás, vem o Vitinho, chamou o Raul, ele volta de novo o Vitinho, a marcação tá fechadinha, tenta o lançamento, bate na marcação, vem de novo a Associação Atlética, aí o Guilherme, ele vai pra cima, o Guilherme vai combinando a jogada, aí pedalou, Guilherme puxou, vai bater, travado, travado, vem a equipe do Leão do Norte, perigoso, Raul, faz o corte, faz o corte limpo na bola, cede o lateral pra equipe do Leão do Norte, que vai começando a trabalhar lá atrás, tentou o toque ali, passou o Liv pelo outro lado, é assim, ó, domina com tranquilidade, o goleiro da Associação sai jogando, aí vem o Raul, Vitinho, faz essa bola chegar direto, o Guilherme chegou pro Raul, no ponto futuro ele tocou, voltando, vai chegar, não deu pro Guilherme, houve o corte ali, um totazinho pra salvar, aí o Leão do Norte gira, vai na marcação, o Vitinho já roubou essa bola, Vitinho do outro lado, falta, falta sem bola no Raul, foi não, Danley não veio, falta sem bola no Raul e ele é um exímio cobrador de faltas, bate bem na bola o Raul, a arbitragem pegou ali a falta fora do lance de bola, é momento perigo agora contra a meta da equipe do Leão do Norte, por enquanto 0x0, vale vaga na semifinal, aí o Raul, esperança na bola parada da equipe da Associação, ele toma grande distância, vai o Raul, autorizado, correu pra bola, Raul apontou, atirou, explode na barreira, explode na barreira, aí a cobrança do lateral já foi feita, vem pro papel, ele trabalha essa bola de novo, o Vitinho, aí volta o papel, Ronald, perde essa bola, vai chegar aqui, ele se esforça pra evitar a saída, aí vem o Ronald, vem de novo o Vitinho, chegou, tocou pro Raul, toca, passa e acompanha a equipe do Leão do Norte, aí vem o Ronald, foi pro corredor, bateu, foi travado, que lindo sem na live, né, que lindo, Ramon, já cobrado o lateral, vem o Raul, ele começa de novo aqui atrás o Vitinho, papel é opção, recebe, volta de novo pro Vitinho, a marcação tá fechadinha a equipe do Leão do Norte, aí pelo lado direito, lá vai o Vitinho, Raul apareceu, chegou, Ronald puxou, tentou a caneta, voltou mais atrás, briga, toque de mão, toque de mão do Raul, é bola favorável a equipe do Leão do Norte, que vai trabalhando lá pelo lado, esquerdo tentou, vai tentar a tabelinha perigosa, chegada agora foi na velocidade, pode bater pra fora, pra fora, chegou chutando bem agora a equipe do Leão do Norte, aí vem o papel, ele trabalha lá com o Vitinho, volta de novo o papel, chamou aqui pelo Raul, o Raul volta com o papel de novo, tá faltando chutar a associação, o papel, aí rolou, foi forte demais, tá faltando chutar a associação atlética, tá criando, tá criando, mas tem que chutar no gol, aí saiu errado a equipe do Leão do Norte, brigou o papel, olha a bola foi escapada, não chega a sair, vem o Raul, volta o corpo, ganha essa bola, avança, vai abrir espaço, agora o papel vai pra cima, balança, puxou, que lindo, olha o toque, vai fazer, salva o goleirão, que linda defesa do goleiro do Leão do Norte, vai pra pressão, uma associação, olha o chute do Ronald pra fora, chegou bonito o papel, deu aquele drible seco, faltou um pouquinho de espaço pro ângulo do chute, ele acabou marcando falta ali, contra a associação atlética, vai sair, brigou, pressiona o Raul, bola volta mais atrás, o Leão do Norte vai trabalhando, chegou o chute do Ronald, ele acaba ganhando ali o arremesso lateral, acabou pegando aqui a irregularidade o árbitro, e a posse de bola agora é da equipe do Leão do Norte, aí a cobrança mais atrás, o toque pelo meio, vem tentando avançar na jogada, o chute direto pra fora, Zareguim tá ali, é opção, olha ele lá, vai sair o papel pro jogo, ele sai trabalhando lá com o Raul, volta papel, de novo, vem o papel, balança ali o corpo, ele toca aqui pelo lado, entrou o Batoré no jogo, vai o Batoré, ele é agudo, ele parte pra cima, tentou o meio, olha o Ronald, balançou, clareou ali, não, acabou fechando de novo, aí o Ronald, vem pelo meio o Ronald, tá congestionado, tocou pro Batoré, puxou pelo meio, o Batoré balançou, vai fazer, foi pra fora, balançou da esquerda pra direita, foi travado a escanteio, olha a bola roladinha ali atrás, Raul tocou pro papel, pode até arriscar, rolou de lado, vem o Ronald, vai pra cima o Ronald, puxou pra canhota, é lateral pra equipe do Leão do Norte, 0 a 0, é o primeiro tempo, só bola, só bola na chance do gol, papel, que é isso, salvou o goleiro sensacional, o papel deu um drible que o camarada ficou comendo água no chão, volta a associação matrática, por pouco o gol não saiu, aí vem o Batoré de novo, pedalou, foi pro corredor, Batoré travado, é escanteio, vem o Batoré, com o Ronald, chamou o Raul aqui atrás, tocou pro papel, vem de novo, entrou bem no jogo o Batoré, ele sai jogando mais uma vez aqui o papel, Ronald, vai pra cima Ronald, vai pra cima, pedalou, corredor, cruzou, pra fora, outra chegada da equipe da associação matrática, tenta a ligação direta aqui agora, equipe do Leão do Norte, boa bola, chegou, pode tocar ali de lá, tá tudo atrás os caras, vai começando agora, vai girando essa bola ali, a marcação é forte lá do papel, ele volta lá, foi pra cima do goleiro, e acabou ganhando o escanteio, escanteio pra equipe da associação atlética zero a zero, é o placar, o Raul recebe, ele toca com o papel, tá faltando chute da associação, tá faltando chute, aí o Maró, vem com o papel, Raul tá pelo meio, vai o papel, balançou o corpo, vai, voltou a marcação em cima dele, ele evita a saída, começa atrás o Raul, evita, dá um chutão por cima, o toque de cabeça vai sobrar aqui pra associação atlética, lateral para a equipe da associação atlética, primeiro tempo, está no primeiro tempo ainda, zero a zero, quartas de final, lá vem o Batoré, ele trabalha ali com o Maró, Maró vai com essa bola, acabou pisando na bola o Maró, volta mais atrás, perde um pouco de tempo, ele vem trabalhando de agora com o papel, o papel vai pra cima, o papel balança o corpo, o papel puxou pro meio, o papel bateu pra fora, é tiro de meta pra equipe do Leão do Norte, jogão viu meus amigos, jogão no primeiro tempo, dois gigantes do futsal pernambucano, a bola lançada aqui, fica com o goleiro Essinho, ele já sai jogando com o Maró, ele coloca a velocidade, chamou o Raul, vai bater, fora, acabou fazendo ali o desvio, é bola pra associação atlética, zero a zero o placar, aí o Maró vai pra cobrança, tá autorizado, rolou aqui pro Raul, tocou no meio, ajeitou, o Batoré vai fazer, em cima da marcação, pediram um toque, o árbitro disse que foi nas costas, se fosse na mão era pênalti, né? Aí o Mike entra na quadra e o Zari também, vem pra cima, o Batoré puxou pelo meio, o Batoré trabalhou, ali com o Maró, tentou fazer o pivô, acabou perdendo essa bola. Aí a equipe do Leão do Norte vai começando lá atrás, aí o drible em cima do Batoré, vem na velocidade, vem trabalhando, vem avançando, escorregou o Mike falta, falta e cartão amarelo para o Batoré. No momento em que impediu o tempo ali, a associação atleta, um erro do Batoré, né? Aí quando tentou correr atrás, acabou levando o cartão amarelo. Já tava dois a zero, né, Rudy? Jogo é bom, jogo é corrido, jogo é em alta rotação, é futsal de alto nível, galera, aqui são dois gigantes do futsal do estado, tanto o Leão do Norte quanto a Associação Atlética fazendo aí grande campanha. É, agora foi mal o Batoré nessa, hein? Teve que fazer a falta, teve que apelar. Por enquanto a zero a zero, lembrando que a Associação Atlética leva vantagem em uma possível prorrogação pela melhor campanha. A falta vai ser cobrada agora pela equipe do Leão do Norte. momento de expectativa aí, agora. Vamos ver a cobrança. Falta autorizada, passou pela bola, vai chegar a cobrança, rolou de lado, vai... É, acho que o pessoal não ensaiou essa daí, não. Não pegaram legal. Melhor pra Associação Atlética. Aí o Essinho tocou. Aí o Batoré. Acabou bobeando na saída aqui a Associação Atlética. Aqui tem o Acatimba. E o lateral vai ser cobrado de novo. Aí o chute direto pra fora. Pegou mal ali agora. É bola pra Associação Atlética. Vai sair o Zari. Tem o Mike. Tem o Batoré. O Batoré entrou bem no jogo. Entrou pilhadão o Batoré. Aí o Mike vai com essa bola dominada. Trabalha no meio com o Batoré. Ele devolve lá pro Mike. Vai rodando. Vem o Maró buscar. De pé em pé a Associação. Bota a velocidade no lance. Aí vai o Batoré. Tocou pelo meio. O Mike tentou no piso. Falta! Falta pra Associação Atlética. Pegaram o tornozelo do Mike. E agora tempo solicitado. Tempo solicitado. Cada equipe tem um tempo, né? Pra solicitar em cada tempo de jogo. É o momento de instruções. É jogo decisivo, galera. Qualquer detalhe pode ser decisivo. Qualquer erro. É o momento ali que os treinadores ali tentam fazer o ajuste. Tentam conversar com a rapaziada. Falta pra Associação Atlética no momento que o tempo foi solicitado. Vamos pra cobrança da falta. Oi? Ah. Ah, beleza, beleza. Show de bola. Ah, tô ligado, tô ligado. Vamos lá pra cobrança da falta. Vamos ver quem vai bater. Tem o Mike. Tem o Gilcinho. Ali o goleirão tá formando a sua barreira. O Gilcinho também bate muito bem nessa bola. Boa noite, Correia. Tamo junto. É jogo decisivo. Tá autorizado. Lá vai o Mike. Rolou. O Gilcinho me puxou. Vai bater. Salva. Pegou o goleiro. Fez a leitura perfeita o goleiro da equipe do Leão do Norte. Aí o Leão do Norte vai trabalhando aqui no campo defensivo. A bola bateu no Batoré e foi pra fora. Bala, Larau. Boa noite, minha fera. Acabou tocando na mão do Batoré, né? Aí trabalha a equipe do Leão do Norte. Tenta o lançamento aqui. É bola pra equipe do Leão do Norte. Aí já acabou. E agora o árbitro mandou voltar. Vai dar amarelo. Vai dar amarelo ao jogador. Vai dar amarelo. Muita reclamação. Abre a conversa. E o lateral vai ser cobrado aqui atrás. Aí o lateral vai ser cobrado pela equipe da Associação Atlética. O Mike cobrou. Lá vai o Batoré. Vem o Zari pro jogo. Ele trabalha de novo com o Mike. A bola vai transada lá pelo lado direito. Chegou. Faz a bola chegar aqui pro Batoré. Passou o Zari. Voltou pro Maró. Chamou de novo. O Batoré tem o Zari. Vai rodando a quadra a equipe. O Batoré rolou pro Zari. Fez o elástico. Voltou de novo. O Mike. Marcação tá fechadinho. Leão do Norte aí. Leão do Norte fechadinho. Lá vai o Batoré. Pedalou o Batoré. Foi pra linha de fundo. Ganhou o escanteio. Ganhou o escanteio. Boa noite. Boa noite pra quem tá chegando. É o primeiro tempo da decisão. Vale vaga na semifinal. Ó lá atrás pro Zari. Pode até bater o Zari. Só tem bater o Zari. Tiro de meta. Tiro de meta. Aí vai sair a equipe do Leão do Norte. Vem na marcação. Chegou o Batoré. Voltou. Lateral para a equipe. Da Associação Atlética. Aí já cobrado. O Mike tá mandando ir pra frente. Vem o Maró. Trabalha no corredor. Batoré. Opa! Falta no Batoré. Mais uma falta no jogo. O jogo é de muita marcação. O Raul vai bater. O Raul entrou pra bater essa falta. Quem sabe na bola parada pra abrir esse marcador. Aí o Raul. Esperança da Associação Atlética. 0 a 0 pra cá. Autorizado. Vai o Raul. Correu pra bola. Raul! Amortecido a bola. Passeira. Tira a zaga. A pinta. Arbitragem final do primeiro tempo. 0 para a Associação Atlética. 0 para o Leão do Norte. Fim de papo aí. Muita reclamação aqui com a arbitragem. Ei, caralho. Ei, não entra na pílula dos caras não, caralho. Você entra na pílula dos caras, mas ele não vai dar não. Ele é fraco, caralho. Aqui todo mundo conversando com a arbitragem. Muita reclamação. Número 3 está reclamando muito. É teu primo, é? Beleza, beleza. É isso, família. É o primeiro tempo. Ali a galera vai ali conversar. Vamos pegar esse intervalo ali para ouvir um pouquinho. aqui o pessoal vai conversando. O pessoal Valfredo conversando com a rapaziada. É o intervalo do primeiro para o segundo tempo. Abra um aí para mim. Eu disse que ele ia abrir. E jogou para mim. Abri? Vou dar moral ao cara aqui. O cara vai abrir para mim aqui. E aí? Como é que o cara faz para entrar no jogo quente desse, hein? Não tem que ser não, né? Se mudou, menino, juvenil. É o quê? Juvenil, é? Medroso, não tem que ser. Nove. Um pau daqui, um pau, mulher. Um porra. Um porra. Aqui tem reclamação dos dois lados Com a arbitragem do jogo Ali, o Gilmário Que é membro da associação Está lá conversando com o ato do jogo E o pessoal está conversando Associação Atlética Fez um primeiro tempo Que lindo, fala com o número 3 De lá e diz que o primo está assistindo Eles saíram da quadra Eles foram conversar lá fora É teu primo ele, né? Beleza É intervalo do primeiro para o segundo tempo Aqui na quadra do Santos Dumont Ali a arbitragem continua conversando E já já vamos ter o reinício Daniel está dizendo aqui Eu sou melhor que esse árbitro, Jackson Você é bom árbitro, a gente sabe Gilmário Daniel aqui está mandando um abraço para você Está dizendo que é melhor que esse árbitro aí, Daniel Qual foi a sua queixa ali com o professor? A minha queixa foi a questão do lance do lateral Que era posse nossa Posse de bola nossa E ele já tinha dado contra o nosso avô E eu já tinha gritado dizendo que era posse nossa Então ele viu que errou Reverteu a posição A nossa equipe pegou a bola Foi dar sequência E ele disse que não poderia dar sequência ao jogo Porque a equipe estava toda desmontada Beneficiou em frota E tinha beneficiado a nossa equipe Por isso que ele não deu sequência Por isso que ele mandou voltar ao jogo Porque a equipe da outra equipe estava toda postada Na nossa quadra de defesa E aí não poderia dar sequência Mas eu disse a ele Mas a nossa equipe também estava na quadra nossa Porque a gente também tem entendimento Que a bola seria deles E no momento que ele inverteu a posição Estava todo mundo nosso aqui Agora eles pararam Para discutir com você Eles pararam para discutir com você E ele acabou no caso Beneficiando os infratores Aí eu relatei para ele O lance da nossa final aqui A gente foi ter indicado aqui Onde o time do primeiro gol Fez o gol Foi comemorar com a torcida A gente posicionou a bola no meio da quadra Deu sequência E aí mandaram voltar Aí eu disse a ele Ele disse não porque tem Agora tem que O ar está apitado para dar sequência Eu disse então quer dizer Se eles esperaram os caras comemorarem Bem à vontade E a gente está aqui esperando os caras Esperando a sequência Esperaram o cara comemorar Deu vontade Para poder dar sequência ao jogo Quando a gente foi Porque a gente cada Aí fica difícil né Porque o time já está todo postado No lado dele Espera sequência ao jogo É complicado É desse jeito Aí o Gilmário falando aqui Vamos conversar um pouquinho Com as estrelas do jogo Aqui a gente está aguardando A equipe A equipe do Leão do Norte voltar Vou chegar aqui no Guilherme Guilherme A nossa live aqui está dizendo Que a Associação Atlética Está faltando chutar Estão jogando bem Engoliram o primeiro tempo Mas tem que chutar no gol É como eu vou falando A gente está com a bola Está tendo a posse Mas está chegando lá no gol dos caras Só com a bola rodando do lado Para o outro Não está finalizando A gente conversou ali E vamos ver que no segundo tempo A bola tem que entrar Para a gente estar reclacificada Beleza Valeu Guilherme Chegar ali também no Vitinho Bater um papo com ele E aí Vitinho O que está faltando Eu estava dizendo aqui O Guilherme Todo mundo aqui unânime A Associação está engolindo o jogo Mas não está chutando Os caras estão bem posicionados Para caramba lá atrás O jogo dos caras é esse Marcado Marcado e saindo contra-ataque A gente encaixar o individual Para quebrar a marcação dos caras Só na velocidade Para quebrar essa marcação Só no individual Os caras estão bem posicionados lá atrás Beleza É isso Rapaziada está voltando ali Do Leão do Norte Deixa eu ver se eu acho O número 3 Não sei se ele vai voltar Para a quadra O número 3 ali Eu acho que ele ficou fora Acho que ele está lá 3 Não, está tal 13 8 7 É o 3 O 3 não voltou para o jogo O 3 está lá No banco de reservas Pode ver o número 3 dele Mas vai perder Ele e o primo dele Que lindo Esse diano É chato Vamos para o jogo Vamos para o jogo No segundo tempo É decisão Vai compartilhando Para todo mundo Voltar Vitinho é um homem Né Adilson Vitinho é um homem Vai começar aí O segundo tempo A bola com a equipe Do Leão do Norte A pita rola a bola Começa o jogo Desvio Desvio para fora O desvio ali do Vitinho A bola acabou subindo demais E a equipe do Leão do Norte Agora vem na boa finta Chegou o Gilcinho Chutou no marcador Ganhou o lateral Lateral para a Associação Atlética Aí o Guilherme Vem o Vitinho Com essa bola dominada Aí o Vitinho Vai avançando Vai esperando o momento certo Aqui Tocou para o Guilherme Vai o Gilcinho Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É da Associação Atlética Gilcinho Faz o primeiro No chute cruzado A bola entrou ali Meio mascada Acabou enganando O goleiro do Leão do Norte Para abrir o placar Um Para a Associação Atlética Zero para o Leão do Norte Era o que faltava aí Esse golzinho Logo no começo do segundo tempo Aí a Associação Atlética O Gilcinho já faz o corte Tem que manter a pegada Tem que manter a pegada Aí vai a marcação Em cima Volta de novo Olha como morde o Guilherme Vai tentar sair Gil Gilmar Guilherme de cabeça Pegou o goleiro Morde Pega ali Tenta de novo O Gilmar Vai sair Assim Que lindo Que lindo Do Leão do Norte No lance Ali a dividida A pessoa está reclamando Do toque de mão E o juiz Validou o gol Um para a Associação Atlética Um para a equipe do Leão do Norte Empata O jogo ali Num lance duvidoso Vem de novo a Associação Atlética Que tinha martelado Martelado para fazer o gol Acabou levando o gol na sequência Lá vai o Gilcinho na linha de fundo Escanteio Escanteio 1x1 é o placar Aí vem o Vitinho Rolou pelo outro lado Aí o Gilmar Com a bola Tentou o passe Chegou a marcação Caiu Olha lá o Guilherme Chutou Travado Pressão da Associação Atlética De novo Aí o Vitinho Bateu Defesa Aça do doleiro Que isso Que defesa sensacional Vai o Gilmar Aí começa trabalhando Vem aqui a bola de novo Vem o Gilmar Avança aqui A bola foi trabalhada Vem de novo o Guilherme Olha o Guilherme Bateu Bateu pra fora Bateu pra fora Pra fora Aí o toque na frente Vem o Leão do Norte Vem chegando Falta Falta Ficou no chão O Atlântico do Leão do Norte Falta Muita reclamação Um a um é o placar O jogo fica nervoso Aí a falta foi cobrada Vem trabalhando aqui O Gilcinho Vai avançando Chamou pro Guilherme Saiu da falta o Guilherme Rolou essa bola Foi curta Guilherme Aí tentou o Vitinho Saiu sair Brigou o Gilcinho Recupera Vem o Gilmar Vem o Gilmar Com essa bola Começa aqui de novo Com o Guilherme Tem o Gilcinho Lá pelo outro lado Associação Mais time Lá vai o Gilcinho Carreio Baixou Bota pra fora Caiu de novo O atleta Da Da equipe do Leão do Norte Vai levantando ali E vai sair do jogo Bola pra associação Vem Guilherme Trabalha Vitinho Vai pra cima o Vitinho Tentou o passe pelo meio Limpou o lance o Vitinho Cruzou Vai fazer Chegou tocando A marcação em cima Ele cobrou atrás Aí o Gilmar Vem Gilcinho A bola acabou Escapando do Gilcinho É bola pra equipe Do Leão do Norte É um a um jogo É jogo decisivo Vale a vaga Na semifinal Aí a bola foi Acabou Saindo é lateral Pra equipe Da associação Atlética Oi? Ele joga pelo empate A associação Joga pelo empate E a prorrogação Parece Se empatar no tempo normal Aí na prorrogação A associação Joga pelo empate Quem tem melhor Campanha Falta em cima Lá do Gilcinho Ali agora é um desentendimento Falta vai ser cobrada Pela equipe Da associação Vitinho Vitinho tá ajeitando Ali pra cobrança Agora o juiz aqui Vai parar Vamos pra falta Falta vai ser cobrada Aí o Vitinho Cobrou essa bola Espalmou o goleiro Fez a proteção Ali o atleta Pra ficar Vai o Gilcinho Vai tentar dar o bote Vai sair pro jogo Vem o Guilherme Ganhou o escanteio Ganhou o escanteio Associação Atlética Aí o Gilcinho Tentou ali O passe pro Guilherme Vai sair A equipe do Leão do Norte Olha lá no corredor Bola pra lateral Aí a equipe da Associação Atlântica Lá vem o Guilherme Vem pra cima Um pra ele É pouco pedalou Guilherme A marcação é dupla Aí trabalha Com o Gilcinho de novo Ele volta atrás Vitinho Chegou Deixou aqui atrás Vem avançando O Gilcinho Sai da marcação Era o bote nele Vai o Gilcinho Olha aí Falta e chutou A bola nele Que isso? Que isso? Chutou e agrediu Chutou e agrediu Não pode um negócio desse Não pode um negócio desse Não pode um negócio desse O Gilcinho tava no chão já O atleta chutou a bola Além de fazer a falta Ainda agrediu Vamos ver o que vai ser A postura da arbitragem Vamos ver qual vai ser A postura da arbitragem Foi uma agressão clara Foi uma agressão clara O árbitro agora chamou ali o Mike Eu sei que quem apanhou foi o Gilcinho O árbitro tá conversando ali Rapaz parece que o árbitro não vai fazer nada Inacreditável Mas parece que o árbitro não vai fazer nada O Guilherme apanhou Levou a bolada E vai ficar por isso mesmo Os ânimos vão se acalmando Vamos esperar Agora a mesa chama os árbitros lá Ânimos exaltados Foi sem querer né Sem querer desse jeito O Gilcinho fez o giro Limpou Levou o Rapa Ainda chutaram a bola nele de propósito E eu tô aqui esperando Que eu não acredito que o Juí não vai fazer nada Não é possível minha gente Não é possível Não é possível Arbitragem Tem que tomar uma providência A mesa tá conversando ali Mas foi clara A agressão foi clara Jogo tá parado Que a gente tá guardando a definição As comissões técnicas ali tentam resolver Concordo, concordo Garra Sem punição Vira palhaçada Porque realmente foi Foi uma agressão O que mais eu tô questionando aqui E eu acho que vocês também viram É porque no momento da falta O cara além de fazer a falta Ainda chutou a bola nele E no Gilcinho Agora o árbitro tá vindo aqui Tá chamando Vamos ver Tá apitando Vamos ver o que vai resolver o árbitro Expulsou o Guilherme Expulsou o Guilherme E só E só Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Ele só fez expulsar o Guilherme E não fez nada com o jogador do Leão do Norte Inacreditável Inacreditável Vocês estão testemunhando aqui O que é uma vergonha Porque Não puniu Nenhum atleta do Leão do Norte Que agrediu o Gilcinho Pelo amor de Deus O que é que é isso minha gente Tá de brincadeira Arbitragem do jogo Tá de brincadeira Tá de brincadeira Arbitragem do jogo Inacreditável Olha Tô sem acreditar aqui Resumindo Resumindo O Leão do Norte Provocou Agrediu E ainda saiu no lucro Meu Deus do céu Olha Esse lance eu vou fazer Questão de editar Pra postar Lá no meu Aqui no meu Instagram Vou editar e vou postar Foi na minha frente Absurdo minha gente Um absurdo Que eu tô testemunhando aqui Isso não pode acontecer Se ele quis expulsar o Guilherme Pelo momento ali da confusão Foi depois do lance É outro entendimento Agora O Gilcinho foi agredido E o cara E o cara não levou Nem amarelo Uma vergonha Uma vergonha Infelizmente Vamos pro jogo Associação Atlética Agora vai ficar com Três homens Passou quanto tempo fora Ficou atrás Ah beleza Ah beleza Bom Olha Pelo que eu tô vendo Foi expulso um de cada lado Deixa eu fazer uma correção aqui Tô vendo que O atleta do Leão do Norte Também foi expulso Não sei qual foi o atleta Mas foi expulso Então são três contra três Vamos pro jogo Aqui a bola foi rolada Vitinho Soltou o goleiro Pediu Mike Salva o goleiro Do Leão do Norte Mas só retificando Três contra três Foi expulso um de cada lado Não deu aqui pra identificar Qual foi o atleta do Leão do Norte Que foi expulso Existiu pra um Existiu dois pra dois Agora na normalidade É agora é três contra três né Gostei Gostei O goleiro acabou se chocando ali No momento da defesa Vamos torcer pra não ser nada grave E o jogo tá parado de novo galera Mas o Mike teve a oportunidade De fazer o segundo gol O Elcio O Elcio tá falando aqui É uma Foi uma coisa Abominante galera Eu até vou Seria muito injusto Ele expulsou o Guilherme No momento da confusão Onde todo mundo Empurrou todo mundo E expulsou o outro atleta do Leão do Norte Mas o atleta que agrediu O Gilcinho Esse não levou nem amarelo Esse é o detalhe Então assim Foi um ponto negativo Da arbitragem no jogo Mas vamos lá Três contra três São dois minutos fora Então vamos ficar Três contra três A equipe do Leão do Norte Vai trabalhando a bola ali Olha lá Vai tentar o Gilcinho Deu o bote lá Chegou a marcação em cima E o chute pra frente O Elcio faz a proteção lá Pra ganhar a posse de bola Vem o Vitinho Vamos associação Associação é mais time Parou agora aqui o árbitro Parou o árbitro Ali vai fazer alguma coisa Ele deu Ele deu Ele deu Ele deu uma espécie de falta Dá logo o jogo Tá confuso o juiz do jogo Tá confuso Eu não posso nem dizer a vocês O que é que ele marcou Porque eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu acho que é uma espécie De falta técnica Mas vamos lá Vai associação Pra cobrança Alguma coisa ele viu Eu vou fazer até questão De perguntar a ele depois O que é que ele marcou ali O fato é que o Raul Vai pra cobrança Vai levar cartão amarelo Alguém ali Ao membro da comissão técnica Do Leão do Norte O Raul Vai Raul Capricha garoto Você é uma lenda Do futebol de Garaçu E da região Capricha nessa cobrança Esse gol é importantíssimo Pra associação atlética Você é o cara Que não foge Da responsabilidade É o cara Que pega bem na bola É a esperança Da bola parada Da associação atlética Aí o árbitro vai lá Todo mundo fala com o árbitro E ele escuta Todo mundo Aí mexe na bola Eita professor Só basta os caras dizerem Ah mexeu Ele foi lá mexer Arrumar a bola de novo Vamos lá Raul Capricha Igaraçu inteiro Com seu pé direito Aí vai Raul Tá autorizado Raul Pega o goleiro Defesa Passa do goleiro Do Leão do Norte Fez bem a defesa aqui Agora tá autorizado Entrar o quarto jogador aí De cada lado Volta a ter quatro homens As equipes Menos os expulsos Aí o Gilcinho Trabalha essa bola Vem o Raul Tentou na frente Foi empurrado o Ronald Foi empurrado Ele não deu Vem o Leão do Norte Aqui vai saindo pro jogo Aí tenta o lançamento Na frente A bola acabou batendo Na mão do Vitinho Falta pra equipe Do Leão do Norte É jogo nervoso Vale vaga na semifinal A bola foi tocada Na frente Vai tentar de calcanhar Chegou Bateu pra fora Pra fora é bola Pra equipe da associação Uma a um É o placar Vai saindo A equipe da associação O Raul Ele trabalha Com o Vitinho Vitinho Vem avançando Tem o Raul O Ronald Corre pelo meio Ele trabalha Com o Raul Do outro lado Vem chegar lá O Gilcinho Ele foi na cavadinha Pro Raul Pegou o goleiro Mais uma grande defesa Do goleiro Do Leão do Norte Aí a bola foi tocada Atrás Leão do Norte Vai tentando Colocar a velocidade Perdeu a bola Vai chegar o Vitinho Aí já se recompõe A defensiva do Leão do Norte Vem o Vitinho Com essa bola Trabalha Gilcinho Chama A aproximação De novo o Vitinho Experimentou Batindo a marcação Ainda a bola Volta pro Vitinho Vem o Raul Trabalha Com o Ronald Aí o Ronald Corta pelo meio Trabalha Clareou Pro Gilcinho Pode bater A bola foi Pelo outro lado O Ronald Tem dois Do mesmo lado Ele bate lateral E lateral Pra associação Matlética Que jogo nervoso Galera Que jogo Pelhado Quem perder Volta pra casa Quem vencer Volta na quarta-feira Pra jogar Semifinal Aí o Gilcinho Vai pra cima O Gilcinho Balança o corpo O Gilcinho Corte É bola Pra equipe Do Leão do Norte Aí o toque De bola Chegou ali O Raul Caiu Falta Falta Um a um É o placar Já cobrou A equipe Do Leão do Norte Vai trabalhando Essa bola ali Aí no toque Tentou O Vitinho Acabou acertando Na perna Do atleta Falta Falta Para a equipe Do Leão do Norte Começa a fazer Muitas faltas O Gilcinho Não tinha apitado Começa a fazer Muitas faltas Aí a equipe Da associação Atlético Esse é perigoso Pode estourar O limite de faltas Tá um a um jogo Obrigado a você Que tá assistindo A nossa live Compartilha Ei garassu Aqui na Liga Pernambucana De futsal É quartas De final Contra a equipe Do Leão do Norte Por enquanto Um a um É o placar É o segundo tempo Vai saindo A equipe Da associação Atlética Lá vem o Vitinho Ele trabalha Com Raul O papel Entrou no jogo Vem o Vitinho Tem o Gilcinho Ele chamou Com Raul Lá pelo lado esquerdo Voltou de novo O Vitinho Gilcinho Chegou nessa bola Volta Vai trabalhando Vai rodando Da quadra A equipe Da associação Atlética Vem o Gilcinho Vai pelo meio Volta Papel Mandou o Vitinho Passar Aí o Vitinho Raul vem pelo meio Vem o Vitinho Trabalhou o papel De novo Vai chegando Vai tentando Ali aproximação Vem o Vitinho Vem o Vitinho De novo No meio Toque Sensacional Que defesa Do goleirão Da equipe Do Leão do Norte No puro reflexo Ele faz a defesa Vem o Vitinho Bate em cima Da marcação De novo Aí vai trabalhando Associação Martela Atrás do gol 1x1 É o placar Vai chegando Vem o Vitinho Raul tentou O toque O toque de mão Do Gilcinho Toque de mão Na passagem Acabou Ela acabou Pegando no braço Do Gilcinho Aí a equipe Do Leão do Norte Cobra falta Lançamento Direto Para fora É só Pressão Da associação Atlética Só falta o gol O gol Está maduro Aí o Gilcinho Trabalha Com o Raul No corredor Vem o papel De novo Vitinho Vem o Gilcinho Pode bater Essa bola Não voltou Para o papel Tentou No meio O Gilcinho Chegou atrasado O Gilcinho Não conseguiu Dominar Vem de primeiro Aqui Toque Já recupera A posse De bola Associação Atlética Aí o Raul Protege Caiu Não tem falta Não para você Que é isso Que é isso O cara chutou Ainda provocou E o Gilcinho Vai reclamar Com os atletas Da associação Pelo amor de Deus Seu Gilcinho A mesa Está apitando Ali A bola É da associação Atlética Quinta falta Quinta falta Da equipe Do Leão do Norte Ali A quadra Está molhada Naquele lugar Olha Agora é o momento A equipe Do Leão do Norte Estourou O limite De faltas Cinco faltas Essa era a hora Do Guilherme Guilherme acabou Sendo expulso O jogador Vai para cima Tem o Zale Tem o Batoré É o momento De decisão Um a um É o placar É a associação Atlética Em busca Da vaga Para a semifinal Ao 13 Está mandando No ar Para o jogo Ele fala Diz o que quer Está um show Vamos para a associação Atlética Vem o Vitinho O papel está aqui Ele tentou na jogada Individual Ganhou o lateral Aí o Raul Cobrou aqui atrás O papel Gilzinho Já se movimenta Papel Pediu Devolveu Vem o Raul Daí Raul Bate em cima Pediu o toque O alto Diz que estava colado No corpo Braço Aí o Vitinho Tentou o toque No meio A bola foi forte Sai a equipe Do Leão do Norte Agora foi um ator Viu Caiu Foi um verdadeiro ator Camisa 13 Ele manda no jogo Impressionante Estourado também O limite de faltas Da equipe Da associação Atlética Agora qualquer falta É perigosa Vamos ver ali A bola no corredor Vai chegar A proteção Do Raul É bola Para a equipe Da associação Atlética Ambas as equipes Estouraram o limite De faltas Aí vai o Vitinho Tentou o passe No meio Que é isso professor Não deu Tentou o passe Na frente Lateral Vem o Vitinho Vai com essa bola De novo Na frente O papel Agora não teve o domínio Sai a equipe Do Leão do Norte É reta Final do jogo Vem trabalhando Aqui pelo corredor Ele vai para cima O Gilcinho Na marcação Botou o corpo O Gilcinho Escanteio Ele deu escanteio Ele deu escanteio Para a equipe Do Leão do Norte Já cobrado Tentou na cavadinha Vai tentar sair Em velocidade Agora Chegou O toque Vem o Gilcinho Evitou a sair Olha lá para fora Olha o Vitinho Cada minuto É importante Olha o 13 Provocando Ele faz o passe Pelo outro lado Lá vem o Raul Trabalhou de lado O Gilcinho Chegou Mandou levantar De novo Ele não vai Marcar falta Já deu para perceber Que ele não vai Marcar falta Só porque Estourou o limite Aí vem A equipe do Leão do Norte Tentou a finta Ali no lugar perigoso Em cima do Raul Ele vai avançando Ali pediu a falta O Raul recuperou a bola Ele também não deu Do outro lado Aí o Vitinho ali Fora do lance de bola Vai chegar O Gilcinho Pode bater essa bola O Gilcinho Tentou o passe pelo meio Aí a bola cortada Para fora Caiu O número 13 caiu Caiu Olha é impressionante É impressionante Esse camisa 13 Como ele Como ele catimba O jogo Levantou de novo É impressionante Ai meu pai Vamos para o jogo Associação Atlética Tem que manter a calma Tem que manter a calma O jogo vai ser reiniciado Aí o lateral cobrado Meu Deus Aí o árbitro agora está mandando Lá atrás Olha é uma catimba Sensacional a catimba Que está sendo feita Aqui galera Como a equipe do Leão do Norte Está catimbando o jogo Acho que agora vai ser reiniciado Aí agora dá a saída A equipe da associação Vem o Raul Papel Com essa bola Vai tentando Vitinho A frente chegou Papel Gilcinho Pode bater Essa bola Tentou o passe ali Tentou de calcanhar Ganha escanteio Escanteio Volta para ele Aí tenta pelo meio Raul Tentou a tabelinha O Vitinho não foi É tiro de meta Para o Leão do Norte Reta final do jogo Fola chegou Tentou Se perdeu Olha a boa chance Para a associação Raul Tentou Chegou Vitinho Tocou de volta Começa Papel Vem dominar essa bola Vai girando a associação Aí o Vitinho Passe do outro lado Raul Tocou no meio O papel não foi Faltou o papel Acreditar nessa bola agora Olha a bola nas costas Vai chegar lá Para o goleirão Para o Esinho Aí o toque Papel Ele vai para cima O papel Para Volta Começa Vitinho Chama Gilcinho para jogar Avança o toque Pelo meio A marcação em cima Está em jogo Diz o juiz Vem associação De novo com Raul Aí vai o Gilcinho Vai para cima O Gilcinho Ele volta Mais atrás Vitinho Para o papel Vai tentar Ali para o Gilcinho Clareou Bateu Para fora Para fora É bola para a equipe Do Leão do Norte E vai saindo para o jogo Batoré entrou no jogo Aí o Batoré Aí o passe na frente Vai chegar A cobertura O Gilcinho Protege A bola chega lá Para o goleirão Para o Esinho Agora é bola no Batoré Agora a bola no Batoré Tem que partir para cima Para tentar uma falta Aí foi o Vitinho Para o corredor Vai bater Cruzado Soltou o goleiro Pegou Vai passe O Raul O Raul bateu para fora Para fora Olha Está perto de acabar Porque teve uma confusão aqui O relógio Teve que ser parado Ele deu falta Não Ele acabou o jogo Ele acabou o jogo Fim de jogo Eu pensei que ele tinha marcado a falta Agora a reclamação ali Dos atletas do Leão do Norte E o jogo está terminado Vamos ver Agora vamos para a prorrogação Se não me engano É prorrogação Deixa eu perguntar ali Para o senhor Valfredo Prorrogação A vantagem é da associação Pronto Só confirmando galera Vamos ter prorrogação E persistindo o empate A classificação é da associação atlética Se persistir o empate Perguntar aqui ao ar todo o jogo galera Qual é o tempo? Qual o tempo da Hein Valfredo? O tempo da prorrogação? 5-5 5-5 Beleza Serão dois tempos de cinco minutos Depois de um jogo muito catimbado E outras coisas Que ali aquela bola foi mão tranquila Só ele que não viu E ele disse aqui que não viu Justamente Além da boa marcação no último aniversário E eu estou querendo entender Porque ele expulsou o Guilherme Justamente Falta nosso calor Para ele não olhar Esse resultou no gol dos caras Logo em seguida É um gol nosso E tipo Falta claro aí A gente Já tem história das pinturas Falta E nada dele dá Tomara que Ele comece a virar o braço Para a gente Vamos ver agora na prorrogação Galera Vamos ver na prorrogação São dois tempos de cinco minutos Dois tempos de cinco minutos Agora na prorrogação E eu repito Persistindo agora o empate A vaga é da Associação Atlética Pela melhor campanha Vamos para o jogo A bola começa com a Associação Atlética Igarassu torcendo em peso Batoré vai dar a saída Aí começa O jogo Primeiro tempo da prorrogação Dois tempos de cinco minutos Associação Batoré tentou O toque no meio O Gilcinho Ele volta mais atrás Aí o Raul Trabalha Para o Vitinho A bola vem com o Gilcinho De novo Vai rodando Ai Pessoal As faltas eram? Não, não Não, né? Permanece Permanece as faltas As faltas não eram Qualquer falta Agora O critério é o mesmo Está estourado O limite de faltas Acabei de perguntar Aqui ao árbitro do jogo E as faltas não zeram Então vamos lá Vamos com a Associação Vai o Batoré Vai para cima Batoré Vai para cima Batoré Vai para cima Balança Que lindo o Batoré Bateu na Que pesaça Do goleiro Aí o Batoré Bateu Um Raul Pegou baixo Foi para fora Foi para cima Pedalou Batoré Deixou na saudade O goleirão Faz outra grande defesa Aí vai sair Aqui a equipe do Leão do Norte Vai rodando essa bola A marcação é dura Ele deu o tapa na frente Lá vai o papel Protegeu É sim Que é isso É sim Tiro de meta Deu sorte agora A Associação Atlética Hein galera Aí o Vitinho Está mandando avançar Aí vem o Vitinho Vem com essa bola Foi para o corredor O Vitinho pode cruzar Sai a equipe do Leão do Norte Vai trabalhando O passe O corte feito lá Pelo Gilcinho Leão do Norte Vai tentando trabalhar Essa bola Tocou de primeira Chegou o Batoré Perdeu ali O chute cruzado É sim O pego O Gilcinho perde Vai tentar ligar rapidinho Aí vem a Associação Ele vai no corredor Deu tapa na frente Deu só Foi falta O Juiz não deu Só deu o lateral Não vai dar essa falta Agora ele não vai dar não Mas o cara Foi no corpo Do Gilcinho Aí o Batoré Puxou pelo meio O Batoré Rolou De novo Vitinho Raul Clareou Raul Deixou de calcanhar Aí o Gilcinho Batoré no meio Vem o Gilcinho A marcação está fechadinha O Leão do Norte Mas vai o Batoré Tentou O Gilcinho Passou no corredor Carrinho sensacional Agora para cortar Ficou no chão lá O atleta Sentindo O atleta da equipe Do Leão do Norte Está sentindo Jogo está parado De novo Jogo está parado Aleu O atleta Está enxugando Também a quadra Segue Um a um Esse é o jogo Esse é o jogo Vamos lá Batoré vai para a cobrança Do lateral Faltou você Faltou você Faltou você O toque letal Da definição Aí o Vitinho Mas vamos torcer Pela associação Vamos seguir Aí o Batoré Ele vai Trabalhando Volta com o Vitinho Gilcinho Vem buscar essa bola Vai na troca De passes Ali o Vitinho Ele puxou de novo Para o corredor Escanteio Escanteio Aí vem aqui o Raul Ele começa aqui Atrás com o Gilcinho Batoré é opção Ele voltou para o Raul Tem o Vitinho No meio O Vitinho Ajeitou Bateu o Raul Para fora É bola para a equipe Do Leão do Norte Chega Vai tentar sair Só lateral Só lateral O tio estava com o braço Para trás Inclusive Leão do Norte Ih Esqueceu a bola O Gilcinho Cortou pelo meio Pode bater Sensacional Milagre Milagre Faz o goleiro Do Leão do Norte Que é isso Ele salva O segundo gol Da Associação Atlética No chute Do Gilcinho Fim do primeiro tempo Que defesaça Que milagre Faz o goleiro Da equipe Do Leão do Norte Defesaça Sensacional Para manter o jogo Empatado Um a um Vamos para o segundo tempo Da prorrogação Galera Mais cinco minutos Para a Associação Atlética Avançar A semifinal Toda atenção Agora é importante Ter calma Não fazer falta Os caras vão ter que vir para cima Senão eles vão ser eliminados Vale a vaga na semifinal Já será na próxima quarta-feira Depois de amanhã É Igarassu Aqui Na Liga Pernambucana De futsal Olha lá Colocou o goleiro linha Colocou o goleiro linha A equipe do Leão do Norte Vem para o tudo ou nada Olha a bola tocada Aqui pelo outro lado Vai tentando criar os espaços A equipe do Leão do Norte Precisa da vitória A bola foi tocada Vem O goleiro linha Vai trabalhando Se fecha A Associação Atlética Vai na defensiva Ali vai rodando Vai rodando Tentou Passando o corredor A tabela Corta Gilcinho Eles agora Vem com tudo Eles precisam Do gol da vitória Vai tentando Vai sair O toque errado Atrás É escanteio Escanteio Para a equipe Da Associação Atlética Se terminar empatado Agora na prorrogação A Associação Atlética Avança a semifinal Tem melhor campanha Avança pela campanha Aí o Vitinho Trabalha Com papel Agora é a vez Da Associação Trabalhar essa bola O Leão do Norte Vai ter que vir para cima Eles precisam do gol Aí o Gilcinho Balança o corpo Vai tentando Sair da marcação O Gilcinho Protege o Gilcinho Toque de mão Toque de mão Pode ser a chance Agora Toque de mão O que é que o Gilcinho Está dando ali Não vai dar o tiro livre Não vai dar o tiro livre Não vai dar o tiro livre Ele vai dar o tiro livre Valeu a pressão ali Da comissão de arbitragem Da Associação Eu acho que o árbitro Tinha esquecido Né Porque as faltas Não zeram na prorrogação O árbitro na verdade Ele tinha esquecido E agora É a chance Para a Associação Uma atlética Agora É a chance Para a Associação Uma atlética Agora é nos pés Do Raul Todo mundo Bota uma pressão Uma catimba O Raul Vai para a cobrança Pode ser o gol Da classificação Aí o Raul A catimba continua Em cima dele Vai o Raul Pode ser o gol Da classificação Para a Associação Uma atlética É o segundo tempo Da prorrogação Partiu Raul Autorizado Raul Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É gol da lenda Raul Camisa 8 O R8 A lenda Faz o segundo Faz o segundo Associação Uma atlética Dois Para a Associação Uma atlética Um Para a equipe Do Lão do Norte Que vem trabalhando Agora é hora de morder Só não pode fazer falta Só não pode fazer falta Está estourado o limite A bola chega aqui Pelo outro lado Vem a marcação É forte agora Vai arriscar Não Foi para o corredor Vai para o individual Tentou o cruzamento Pelo outro lado O chute no gol Se joga o papel Ele se jogou ali Mas se jogou feio O atleta agora Se jogou feio Agora o atleta Se jogou feio O que é isso? Coisa feia Fez agora o atleta Do Lão do Norte Se jogou claramente Agora Está certo o árbitro Se jogou claramente Aí vem a equipe Do Lão do Norte De novo Vai tentando Trabalhando essa bola Aí vai Na tabelinha Vai procurando Abrir o espaço A bola chega aqui Pelo corredor O toque voltando Vem chegando Perigosamente O toque no meio Corta Gilzinho Gigante Lá atrás Para cortar mais uma Tem para essa equipe Do Lão do Norte A bola vai no corredor Pode bater É outro lateral Parou lá o árbitro Caiu Caiu É assim O cintuou ali Caiu ali Agora o camisa 13 Está reclamando De cera Ele fez a cera O tempo inteiro Ô doutor O que é isso Jogador Você fez a cera O jogo inteiro Catimbou O jogo inteiro Vamos para o jogo A equipe do Lão do Norte Tenta Fez a cobrança Aqui do lateral O goleiro linha Trabalha Pode bater até no gol Ele vai para o corredor A bola foi ajeitada De novo O Ronald faz o corte Robação Reversão É bola para a Associação Atlética Vai o Vitinho Bate para a frente O Vitinho A bola chega no papel Domina o papel Tenta limpar o lance Nada Mandou levantar Vem a equipe do Lão do Norte De novo Tem que ter cuidado Para não fazer falta Tem que ter cuidado Para não fazer falta É assim Fica com essa bola Está jogando Vem o Gilcinho Para o Gilcinho Faz o break ali Limpa o lance Que é isso O Gilcinho Que é isso O Gilcinho Acabou fazendo bobagem O Gilcinho Levou o amarelo Deu o tiro livre De graça Para a equipe Do Lão do Norte Deu o tiro livre De graça Ali tem um bate-boca De novo Fecha o tempo Está nervoso aqui O goleiro linha Tiro livre Vai ser cobrado Pela equipe Do Lão do Norte Vamos para a cobrança Tudo numa bobeada Agora do Gilcinho O Essinho É grande goleiro Tem que segurar Essa Essinho Tem que segurar Essa agora O bate-boca Continua ali Do lado de fora E o jogo Está parado Muita reclamação Dois a um Para a Associação Atlética Tem tiro livre Para a equipe Do Lão do Norte E a confusão Continua ali Vamos para a cobrança O árbitro Está tendo O árbitro Para conversar Esse viu Ronald Meu amigo Juiz fraco Do cara Estou concordando Contigo Vem irmão Ele está perdidinho No jogo Ele está perdido No jogo Lamentável Ele está perdido No jogo Vamos lá Agora com o Essinho Agora com você Irmão Para a cobrança Do tiro livre Vamos lá O Camisa 6 Pegou a bola Ali para cobrar É o momento De definição Agora é a hora Vai pegar de novo Agora é a hora Pegue de novo Tem que inspirar Agora o espírito Do gigante Essinho 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 Vamos ver Vamos ver quem vai Para essa cobrança Agora é a vez Da associação Catimbar também Como catimbaram Em cima do Raul Vai o Camisa 13 Para a cobrança Maia Maia Camisa 13 Vai para a cobrança É o Maia Ele pode empatar O jogo Está no segundo tempo Da prorrogação Aí o Maia Está autorizado Essinho No gol Bateu Para fora Para fora Maia bateu Para fora Perde o tiro Livre Para a sorte Da associação Atlética Aí o papel Protege Ganha o tempo Lá o papel Só bola Só bola Nossa senhora Bicuda Para o lado É bola Para a equipe Do Leão do Norte Vale a classificação Da semifinal A pressão da associação Logo na saída Aí ó Funcionou Botou para fora Associação Atlética Está ficando Com uma classificação A bola acabou Saindo lá Pelo outro lado O Raul vai ali Se esforçando Para pegar a bola E vai cobrar o lateral Aí tocou Para o papel Foi falta no papel Já foi falta no papel Ele não deu A bola tocada Na frente Vem o Leão do Norte Vem velocidade Puxou para a perna direita Tentou o passe Mas chegou Protegeu O papel não quis dar o bote E ganhou o lateral 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 para a equipe Da associação Atlética Vai acabar o jogo Aí o Raul Cobrou na frente A corte efeito Voltou para o Ronald Esperou a passagem Ronald Ele tocou na frente Para o papel de primeira Foi nas costas do Raul Raul acabou passando Da bola Vem o Leão do Norte Vai acabar o jogo Aí o Maia Vai trabalhando Perdeu o tiro livre Vai chegar a marcação De novo O chute E o Maia O corte feito aqui atrás O Raul acabou Olha o Ronald Ganhou na cabeçada Vai o Ronald Tentou na trombada Ganhou o lateral Ganhou o lateral Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo É lateral para a associação Atlética Acabou Acabou Raul Que jogo foi esse Que jogo foi esse irmão Não falo para tanto O Kip Leão do Norte Aqui foi muito qualificado Os caras fizeram 64 Tudo por dia Mas no segundo tempo Ele avançado Graças a Deus saiu Com essa vitória agora Vamos a ser final O gol da lenda O gol da lenda decidiu Estou chegando Estou chegando a ideia É 36 Você dá 38 Valeu grande Raul Fez o gol Ali do tiro livre Que decidiu Placar os atletas Aqui se cumprimentam Vitinho Que classificação Foi essa irmão Suada hein Boa noite Boa noite a todos Gara sua em peso Assistindo Gara sua em peso Aí na live Pé quente Graças a Deus Jogo difícil Complicado No Leão do Norte Muito bem postado Lá atrás Os caras vieram Para jogar lá atrás Vieram por uma bola E graças a Deus Quem achou essa bola Foi a gente Na prorrogação Com o empate A gente já se classificava Mas a gente veio Para jogar A gente veio Para vencer o jogo Graças a Deus Na prorrogação Valorizou demais A vitória de vocês Conseguimos sair Para a vitória Rumo a semifinal Vai dedicar para quem Manda um alô Para a igarassu aí Minha esposa Na minha esposa Está em casa E a todos os torcedores De igarassu Da associação atleta Um abraço Quarta-feira até mais Tamo junto Valeu Grande Vitinho Seu primo Está aqui assistindo Juninho Próximo agora Perdeu para a lenda Está tranquilo Está em casa Vale a amizade Mais importante É desse jeito Valeu Tamo junto Chegar ali O Gilcinho Está aqui Uma vitória Suada Mas na raça Na garra Do jeitinho Que tu gosta de jogar Não é irmão Os caras vieram Desde o começo do jogo Para marcar E a gente faz jogar Prevaleceu o futsal A gente tem o melhor Time mais preparado Para os caras E deu certo Deu a lógica Deu a lógica Novamente Ano que vem Venham de novo Perdeu de novo Perderam duas Esse ano Perdeu de novo Vem e Perde Resolvido Agora é semifinal Agora é quarta-feira Aqui foi só antejogo Só catimba Só treino Deu certo de novo Beleza Eu quero falar aqui Com o rapaz Cadê Cadê o Guilherme Rapaz Estou querendo entender O Guilherme A expulsão dele Aqui estou procurando O Guilherme João Paulo João Paulo E aí E o coração Você foi expulso Brigou Não, brilha Eu fui desapartado Não, brigou No bom sentido Da palavra Assim O que importa É que a gente Estou sendo reeditado Passou para semifinal Está elevando o nome De Igarassu Não só de Igarassu Da região Porque representamos Igarassu Itamaracá Itapissima Abrilhima E esse é o trabalho Você vem acompanhando a gente Sabe o quanto é difícil A gente só precisa Mais de um pouco de apoio Dos órgãos Dos empresários Agradeço aqui Tenho a agradecer especial A Valdemir da Costa Verde Janaína Ochoa Da Star Roninho da Juliette Salgada Adelma Mello Do Seria E nosso amigo Nido E principalmente a você Por essa cobertura Que vem dado Esse apoio Não só ao futsal Mas a todos os esportes Da região Você está de parabéns Muito obrigado E 2023 Já estou falando de agora Vai ser melhor ainda Se Deus quiser Valeu Tamo junto aí Valeu João Paulo Oi É para eu levar É para eu levar Para eu levar Pois não Eu vou só encerrar a live Galera Vou encerrar a live aqui Que deixaram aqui A mala para o que lindo levar Aqui é assim Mas chegou aqui Esse foi expulso também Não Nem um pouquinho Nem um pouquinho Vixe Maria Valeu Eu sou Professor Professor Valfredo Dê só um boa noite Para a Igaraçu Que estava assistindo aqui Torcendo Boa noite Boa noite Igaraçu Graças a Deus Estamos na parte de final Semifinal Desculpa Semifinal Agora vamos dar uma respirada Já sabe o adversário Quem é não O Real Futsal Real Boa equipe Mas vai vir para jogar Ou vai vir para catimbar Feito Espero que venha para jogar Foi só ante jogo hoje O Leo do Norte É uma grande equipe Foi um grande jogo Mas não precisava Dessa cativa toda De jeito nenhum Não precisava Eles até tem bola Para isso Não precisava Graças a Deus Deu tudo certo Vamos para cima do Real Se Deus quiser Vamos conseguir a classificação Igaraçu Tamo junto Futsal de Igaraçu Tem que ser respeitado Valeu É isso aí Professor Valfredo Parabéns aí Vamos encerrar a nossa live Obrigado a você Que assistiu junto com a gente Vamos agora pegar o ônibus Voltar para a terrinha Um abraço Muito obrigado A todos vocês aí O jogo vai ficar salvo Aqui no Instagram E depois a gente Vai colocar lá No canal do Youtube Para todo mundo assistir E rever Essa grande vitória Da Associação Atlética 2x1 Vitória na prorrogação Valeu demais galera Boa noite Fiquem com Deus Que lindo galera